O deputado Serafim Correia falou das medidas anunciadas pela equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro que deverão melhorar a economia brasileira no próximo ano. Entre os destaques estão o aumento do imposto de renda sobre aplicações financeiras, a extinção do regime de indústria química, REIC, e as alterações na tributação de investimentos em letras de crédito. Para o parlamentar, essas iniciativas podem, de fato, contribuir com as metas econômicas. Já a redução dos créditos tributários de IPI gerados pela indústria de refrigerantes e a redução de créditos presumidos de PIS e COFINS afetam diretamente empresas da Zona Franca de Manaus e deverão gerar impactos negativos na economia do Estado. Elas até podem melhorar, mas elas vão arrebentar a Zona Franca de Manaus e vão arrebentar os servidores. E eu estou alertando para isso porque foi um anúncio feito ontem e essas medidas serão implementadas a partir do próximo governo. O parlamentar também citou o aumento da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%. Diante das medidas, solicitou a atenção dos demais deputados, principalmente os eleitos para a bancada federal, para possíveis problemas relacionados a esses setores.